Lourival Santos, dessa vez a nossa equipe do Fala Cidade, voltou ao município de Marialva, agora no Conjunto 2, aqui na Rua Josep Gandolfi, para contar novamente mais um descaso com a saúde pública do município. Mas dessa vez, envolvendo uma vítima de 90 anos. É nessa casa em que mora seu patrocínio Freitas de 90 anos. Ele que, segundo informações semanas atrás, por volta das 4 horas da manhã, em razão de uma falta de ar debaixo de chuva, teve que procurar ajuda em um posto de saúde. Mas só foi atendido por volta das 8 horas da manhã. Então é por isso que a nossa equipe do Fala Cidade veio até a casa dele para conversar com esse senhor que pede socorro ao programa Fala Cidade. Seu patrocínio é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez em Fala Cidade. Foi isso mesmo que aconteceu? Mais de 4 horas, esperei, né? Cheguei lá, fiz a ficha, mandou sentar lá naquele côndio lá, que é um abasto danado, né? E lá ficou, lá ficou. Chamaram pra fora. O médico que estava atendendo foi-se embora e largou eu lá, sem ser atendido, né? Eles têm que apressar um pouco mais. Eles têm que apressar um pouco mais. Tanto faz com os idosos, com os mais novos. Eu vi tanta pessoa lá, gestante, com criança, sentindo mal lá, sentado naquele lugar abafado, né? Eles não estão nem aí, vai. E não para por aí. De acordo com o seu patrocínio, no Poço de Saúde também não tinha um aparelho para fazer a sua inalação. Aí vou fazer a inalação, também não tinha que fazer a inalação, né? Eu tenho que ir lá chamar a pessoa para fazer a inalação, né? Então, eu falei na hora lá que eu ia chamar a reportagem, porque com aquela falta de ar que eu estava, eu também não estava exportando mais aquela falta de ar, né? Porque aquilo não tinha jeito de respirar mais, né? Não tinha jeito que tampava tudo, né? Como é que você vai... Eu achava que era perigoso mesmo. Eles põem a mão na consciência e não é só idoso que nem eu. Mas tinha tanta mulher com criança lá, sentindo mal, né? A criança vai contra o idoso, né? Ou até pior, né?